Aí um beijo de alho, vai! Não vai ter picante. Não vai ter picante. Não vai ter picante. Não vai ter picante. Sim, sim. Viu lá o vídeo que eu mandei lá no grupo? Lá daquele velho? Vi, vi. Caralho, mano. Aí foi foda, hein, mano. O que foi, Santi? Conta mais ou menos aí. Não, mano. Mano, lá na Rússia, mano. O Rússia e o Tânia é aqui mesmo, brabo. O cara dentro de programa. O cara mete até o... O que você mata lá? Ah, é, velho? Tem cara com a gente aí, viu? É com a gente aí. Ah, mano, não morre. Espera, espera, espera. Vou te levantar. Levanta, levanta. Levantando, levantando o Santi. Mano, eu não sei porquê, mas eu acho que o gráfico médio tem alguma coisa, cara. Quem atira não mata. Não sei porquê, mano. Tô fechando a intenção. Sei lá. Ah, então deve ser por isso que eu não mato ninguém. Ah, eu vou... Foda aqui, ó. Em cima aqui, em cima aqui, em cima aqui, ó. Pulou, pulou. Pulou, rapaz, pulou. Não, atira no L, velho. Ah, está de reformador. Caralho. Alguém matou eu aqui, ó. Matou eu aqui no L. Colou, pulou. Serventa ele. Eu acho que é mochilinha, sei lá, velho. Ó, está subindo ali, ó. Ó, porta, porta aqui. Eu não tô, eu tenho... Agora eu peguei... Ah, peguei uma arma aqui. Ó, esses mochilinhas, bugado, ó. Ó, ó, ó. Rackão. Pelo da puta. É hack, velho. Ele tá com aquela mochilinha infinita. Ele tá com aquela mochilinha infinita. Eu tenho bala, eu tenho bala, eu tenho bala. É hack, é hack. Eu tenho bala, eu tenho bala. Barrão, é aquela mochilinha que fica aqui cano. É aquela mochila. É aquela mochila que quica. Pode ver, ele vai dar trabalho pra nós quatro matar ele. Ele tá lá na antena. Eu tô com ela. Não vai, não vai, fica junto. Esse cara tá de hack. Ele não tá puro. Pulou, 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 pulou. Pulou, 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 230. Eu tô indo pra ele. Agora eu tenho que ir. É hack esse lixo aí, vambora. É hack sim esse lixo aí. É hack sim esse lixo aí. Vai, tu bate, tu bate, tu bate. Vai, 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 vai. Vai pra frente, vai pra frente. Eu vou por aqui por dentro. Cadê ele? Um bagulho aqui que contém aqui. Sanchi tá na bota dele. Sanchi tá na bota dele aí. Cadê, cadê onde? Ô cara, ele passou comigo. Subiu. Tá em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima. Viu, tá em cima desse prédio aqui. Não deu arma não, velho. Tá aqui em cima, ó, ó, ó. Aqui ó. Sem visão. Tem visão deles aí. É hack esse filho da puta. É hack, mano. É aquele mesmo cara que tá usando o hack do bagulho. Vocês não vão, não vai dar pra matar ele. Não vai dar pra matar ele. Ele tem o bagulho infinito. Sim ou não? Não, ele já correu pro outro lado. Tá, subiu. Ele correu pro outro prédio. Ele tá com o bagulho infinito. E aquele hack que... Ele atira do alto. Tá ligado? Se não acerta ele... Não, é hack esse filho da puta aí. Vai lá pegar a tag do Sanchi aí. Não tem como matar. Não dá. Não dá. Só se pegar dois, três atirando nele. Se ele moscar. Mano. Cê viu isso daí, Sanchi? Esse é o novo... Esse é o hack que os cara tá usando da mochila. Mod. Esse daí é o hack que a gente tá... Ele derroupou a verde? É. Verde? É. Não. Esse é o hack... Esse é o hack da mochila que os cara tá usando, filha da puta. Agora é isso aí, mano. Cadê o cara? Não tem como. É hack, é hack, é hack. Ele não vai ficar aqui, não. Cê viu que tava os três, nós quatro. Eu de helicóptero ainda. Sabe por quê? A mochila dele é infinita. Ele... Não, ele pode usar o quanto ele quiser. E na hora que ele sobe... E na hora que ele sobe, o tiro não acerta nele. E ele sobe muito rápido. Meio que... Meio que não... Meio que não renderiza, tá ligado? É, é. Isso mesmo. Ela pisca, ela pisca. Você não acerta ele. A mochila normal não, ele sobe normal assim, ó. Ele sobe bem, bem mais lento. O cara tá aí, ó. É hack, mano. É hack, mano. De mochila esse filho da puta aí. Pode denunciar, mano. Pô, mas a... Ah, mano. É foda, cara. Meu pinto tá sumindo aí. Ficou vento agora. É hack de mochila esse cara aí. Cê viu que ele ficou brincando com nós quatro? Viu? Cê viu que ele ficou brincando com a squad, né? Brincou com nós quatro, né? Ele brincou com a squad. É, só que ele... 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 Ele escapou ali de mim. Porque eu puxei a granada. Não é de você. Ele não escapou de você. Ele escapou de todo mundo. Não tem como matar o cara. Só se ele vacilar. Na hora que eu joguei... Eu joguei a granada nas costas dele. Não, o cara é filho da puta, velho. É hack, filho da puta. É o hack da mochila que os cara tá usando aí, ó. E ele atira do alto, viu? Sabe quando ele acaba de subir, Santi? Muito brabo esse aí. Sabe quando ele acaba de subir? Ele sobe super rápido e já sobe atirando. Ele não espera subir pra atirar. Ele já sobe atirando. Brabo, seu loot tá aqui em cima. Como que eu vou pegar o loot aí agora? Tem bala pesada. Tem quatro cenas. Quem quiser... É, tu vai subir na escada aqui do lado aqui, ó. Tem escadinha aqui, ó. Onde eu tô. Subi pela porta. Eu vou completar sua vida aqui, ó. Eu quero... Eu quero... Placa... Eu quero... Bala pesada. Bala leve. Bala pesada. Tô soltando pra você aí. Uai, que foi? Tá bugado. Eu não posso... Eu não posso soltar bala parcial, não? Eu posso soltar se for tudo? Aí, ó. Esse cara do carro. Tobi, reloading. Ah, desanima esses hacks, né mano? No code, né mano? Acertei. Como é que 10 aqui? Esse que escapou por pouco, viu? Ó, tá aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, aqui. Olha lá, não acerta. Ele de novo. Não acerta. Tá na merda, tá na merda. Mais um tiro e ele cai. Mais um tiro e ele cai. Tá na merda. Rasguei ele. Dentro do... Dentro do galpão. Olha lá, ele com a costa de vocês. Costa! Costa, 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 costa. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ele só morreu porque eu tinha o galpão aí, ó. Lixo. Pode chegar de hack esse lixo aí, ó. Pode falar pra ele aí, o lixo. De hack morre, mano. Fala, hackão lixo. Hackão lixo e morre ainda. Hack assim, hein? Só no hackão, hein? Hack morre ainda. Ridículo isso. Ridículo. Ridículo. O cara usando hack morre, o lixo. Ele fugiu. Mano. Ele mesmo falou aqui. High boot e regedit. Você viu ele piscando? Você viu ele piscando, Santi? No fundo do galpão? Não, eu não vi. Ele só morreu porque tava dentro do galpão. Ele mesmo... Brabo, ele mesmo falou aqui. High boot e regedit. High boot e regedit. Vozinha de... Ô, Brabo. Mas tu... E aí, lixo. Ele ficou com sucesso, mano. É, e aí, lixo. De hack morre? Ele vazou, ele vazou. Ele vazou. Entra lá no meu canal, lá. O brabo com de imóvel. Pra você ver como você é ruim, ô, filha da puta. Vai jogar Free Fire lá, ô. Rombado. Não, esses caras estragam o jogo, velho. Bora, mano. Bora pegar o helicóptero da casa azul. Viu? E vocês só... Viu? Ele só morreu... E o Tron? E o Tron? Ah, deixa eu salvar, não. Deixa eu salvar, não. E o Tron? Ele só morreu porque ele tá... Tem um galpão aí, ó. Esses hacks... Esses hacks de mochila, eles piscam. Eles ficam piscando na hora que sobe. O cara normal não. O cara normal não pisca. Ele só sobe, tá ligado? Ele faz... Você vê ele subir. Os cara que tá com esse hack, ele sobe piscando. Ah. Bravo, você sabe como é que ele digita lá no regedit pra alterar a linha? Não. Eu vi lá, ele digita assim, ó. Cu pisca. Cu pisca. Aí... É isso. Cu piscando. Aí começa... Aí faz um hack. Ah, vai ficar marcando essas tags aqui? Aqui? Ou alguém pega o helicóptero lá? Ou alguém pega o helicóptero lá? Bota. É bot. O homem desse sumiu aí no carro. Faz as trap, brabo. O carro vem do lado. Se eles vieram aqui, a gente volta. Não, não vai deixar pegar a tag desse corno aqui não, ó. Não vai pegar a tag não, Rocão. Vai marcar a sua tag até... Dá pra alguém lá pegar o helicóptero, ó. Enquanto isso, lá na casa azul. Vou lá pegar. Vou lá pegar. Eu quero bala branca. E bala marrom. Barra pesada também. Alguém tem? Eu não tenho bala branca. Pesada eu dropei por você. Eu tenho. Eu dropo. Eu dropo mais cinquenta. Aqui, ó. Direto, né? Tá trombando esse rack aqui, ó. Da mochilinha. E eu não sei não se aquele... Se o canguru lá não tá usando também, hein. Sai daqui daqui. Cara, é mais assim, mano. O cara teletransportou sucesso e depois voltou. Mas é. Cê viu? Não é que teletransporta. Ele sobe muito rápido. A velocidade que ele sobe é diferente, entendeu? Tá. Tá brabo. Pegaram nosso helicóptero. Antes de eu chegar, ó. Já saíram. Já era. Eu acho que essa tag aí já era, brabo. Pode sair daí. Ah, demora pra sumir, hein. Vamo garantir o rack. Vamo garantir o rack. Cê sabe. Vamo embora então. Caralho. Viu? Imagina um cara desse no meio da squad, Santi. Trocando. Faz um estrago. Faz um estrago, velho. Ele arregaça. Não tem como você matar ele. Tipo, mochila infinita. Sobe igual o super-homem pra cima. Ó o drop ali. E outra. E na hora que sobe... Dá pra ir a pé. Dá pra ir a pé. E na hora que sobe, você não acerta ele, Santi. Porque ele sobe muito rápido. Muito rápido. E outra. E na hora que tá subindo, ele atira em você. E na hora que tá descendo também. Tem esse detalhe aí. Uhum. Na hora que ele sobe... Eu já fiz o teste. Eu tava com a M4 cravada no cara e atirando nele. Eu tava atirando na cabeça do cara. Ele subiu. Subiu e sumiu da minha mira. E me matou. Ah, tem... Tem dois carros... Tem dois carros à esquerda. Lá embaixo no asfalto lá, ó. Ah, aqui eles tão chegando no drop. A gente pega logo. Hã? Eu já fiz isso aí com um HS, mano. Não acerta HS nele. Ó. PQD no drop. PQD no drop. PQD no lado direito aqui também. Isso. Ele vai cair. Coloca aí. Estranho, 아닙endo. Ele vai conquistar o inimigo por mão de você. Desenho, desinho, desinho. Polará. PQD no drop. 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 Estranho, eliminado. Lá naquelas casas perto da melhoria, sabe? Ó, tem um... Marca a tag que o seu amiguinho tá vindo buscar de carro, ó. Bateu. Parou, parou. Bateu. Parou aqui. Costa. Tá com o PC aqui, perdi o drop. Costa, Costa é player. Porra, mano, filha não. Como jogar sem ser em doze não, velho. Chega no final, os caras deletam a gente. Agora eu acertei. O que? É médico, quem que é médico? Médico aqui, ó. Médico. Os caras ficam andando de carro, porra. 18 segundos, vambora. Aí, aí, a Brab. Ele parou, não colocou o Brab. É ele, meu. Todo mundo pegou o drop, eu peguei. Ah lá, arrebenta, arrebenta esse cara. Vou pegar, tá voltando, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Rebenta, arrebenta. É o GTA 5 esse aqui, ó. Vambora, vambora, olha o gás. Ó, subiu aqui, Brab. Aqui, ó. Subiu, subiu, é player. É player, é player. Onde, Brab? Onde, Kijin? Viu, melhor. Viu, melhor. Ah, viu, bom. Melhor nós pegar safe, mano. O cara vai estar marcando o ponto e lá não vai se foder. Vambora. Boa, boa. É o Tal, meu, que a gente matou lá em Porto, junto com o cara lá. Bora, 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 bora. Descarate, carro. Vambora. Vambora. Não necessariamente, não necessariamente não vai precisar atravessar a ponta, qualquer coisa segura. Se tiver nego marcando o ponto e não é segura. Tem cara de, tem cara de bazuca, cuidado. Veículo, arrebenta. Nossa, já errei. Mais um cara, defende comigo lá, ó. Cova-me, reloading. Eu vou pegar o M21. Reloading, cova-me. Cuidado, Costa, hein. Vamos pegar o cover da ponta aqui, ó. Os cara tá vindo. Esquadro e Costa, esquadro e Costa, era só melhoria. Tanque. Tô levando tiro. Tem cara aqui já na ponte, ó. Mano, a gente vai ter que posicionar direito aí. Que que a gente faz? Deu, caralho. Ah! Peguei. Boa. Drone em mim, velho. Drone, fizeram granada aqui. Como jogar sem duas não, né? Não tá vindo atrás aí. Vem o drone em mim, declaram nossas portas. Estourei o drone, vamos atravessar a ponte. Agora é hora de atravessar. Abandonou a trocação aí, velho. Só vem, só vem. Tô cruziando granada aí. Só vem, eu dou cover, pode vir. Tô jogando granada aqui, mas... Vem, 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 vem. Tô jogando granada, que uma porra. Só atravessa. Snipe. Vamos pegar essa pedra aqui, ó. Segue eu. Bora, bora. Segue o brabo aqui. Tem cara pegando ponto, hein? Ou é ponto ou é água. Tá bem na água, certeza que tem. Vamos pegar o raio aqui em cima. Vamos pegar aqui, brabo. Vamos pegar o raio aqui. Aqui, ó. Vem, vem. Só segue. Larga os caras. Abandonou a trocação. Vamos posicionar. Eles estão do lado direito. Na direção dos galpões, aparece. Tocou uma coceira no meu pé do cacete. Do que que seu gato morreu, Santi? Do que que seu gato morreu? Tem umas placas aí, moçada. Eu já tô pelado. Fumaça na ponte. Puta, aí é foda, hein, mano. O cara tá só na ponta. O cara tá só na ponta. Pega o raio. Tem raio. Tem raio. Ele tava com mania de querer sair, mano. Parou. Por isso. Cuidado, Flininha. Não tem placa roxa. Sobe, Ultron. Traz essas placas roxas aí, Ultron. Sobe, Ultron. Pega essas placas roxas aí. Já tinha um mil ano ainda, mano. Já era um ano daí, tá? Segue eu. Não, não é o jeito, né? Mas eu vou botar dó, mano. Cadê o novo? Ah, eu vou pegar esse sniper. Ah, eu vou pegar esse sniper. Ah, vejou. Esse raio aqui é nosso. Dois, 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 é dois. Dois. Atirei muito dele lá. Muito. Soltou o drone aqui em mim. O drone pegou em mim também. Vai, vai, vai. Estore esse drone, velho. Que caralho. Três, ó. Dei muito dele. Dois lados, moçada. Pega a negativa aqui, ó. Pega a negativa aqui, ó. Essa negativa aqui tá linda, não está? Cuidado, hein? Essa negativa aqui. Do lado de baixo já rodou. Taque aéreo, taque aéreo. Eu também. Esquadro de outro lado, esquadro de outro lado. Fica aqui, fica aqui. O lado de baixo é a rodouca. Eu faço isso mesmo, bravo. Ficou só um. Vem pra cá, vem pra cá. Pelo canto esquerdo. Pelo canto esquerdo, segue eu. É meter, é meter smoke e já era. Tem cara aqui embaixo comigo. Pega o cover aqui, ó. Fica aqui. Fiz um smoke. Qual o cover? Tô na nossa esquerda. Tem um instante também. Eu vi. Ó, vinte lá. Atira neles, atira neles. Atira neles que eu tô de isca. Atira neles que eu tô de isca. Atira neles que eu tô de isca. Vai, 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 vai. Mete bala. Mete bala, rapaziada. Não fica no cover. Ataque aére, nós. Vai morrer todo mundo. Sai daí. Tô o cover, tô o cover. Levanta, Guijinho. Levanta. Levanta. Depois eu roda a placa, velho. Vai, Barrão. Segura eles aí, Barrão. Socorre, Barrão. Ah, segurei, segurei. Segurei, não deu pra mim, não. Tão três acionando em mim. Eu fui, eu fui. Eu fui. Vocês dois tão na tag e no Barrão, na negativa. Toma o troco, toma o troco. Toma o troco, toma o troco. Um na minha tag e outro no troco. A esquerda. Vou me meter mal aqui. Ah, morri, morri. Porra de drone. Fazer granada deles, velho. Tão avançando. Esqueiro, vai ser da esquerda, senta. Senta e parou. Senta e parou, mano. Caralho, caiu. Caiu. Ele caiu. Ah, pelo amor de Deus. A internet do cara cai bem na hora, dedo. Ai, cara. O que você fez aí, senta? E parou de jogar, velho?